Eu não bebo porra nenhuma, eu bebo com meu dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro De segunda a segunda vivo gastando dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Não entre em pânico, falar de mim é fácil Difícil é viver a vida que eu vivo Que swing é esse, rapaz? Vem com mais rodóis A minha mãe sempre falou, meu filho, tu não tem jeito Naip de artista, fama de raparigueiro Tranquei a faculdade, comprei um paredão raro na 17 Viriguete no chão Hoje não tem hora de ir, hoje vou dar virote Balde de gelo, cocodute, amaro, laciroque Estão falando por aí que ando em regue o dia inteiro Não devo porra nenhuma, eu bebo com meu dinheiro Não devo porra nenhuma, eu bebo com meu dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro De segunda a segunda vivo gastando dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Não devo porra nenhuma, eu bebo com meu dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro De segunda a segunda vivo gastando dinheiro Sou raparigueiro, sou raparigueiro Se você é do mundo, eu sou do universo Desce mais um aí, garçom!